Eu não aceito a derrota aqui E a perna vai ter que sair Sai, 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 meu filho de Jesus Pede mãos Sai, 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 meu filho de Jesus Sai, sai, sai Maldição, não aceita maldição Maldição vai ter que sair Eu não aceito maldição Maldição vai ter que sair Sai, 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 meu filho de Jesus Sai, 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 meu filho de Jesus Sai, 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 meu filho de Jesus Sai, sai, sai E a ver, hoje eu quero me abraçar Uma pausa só é tempo Hoje eu quero me abraçar Uma pausa só é tempo Vem, 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 meu Deus Vem, 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 meu Jesus Vem, 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 nosso Jesus Vem, vem, vem pois eu quero a minha vitória Porque a vitória vai ter que vir Hoje eu quero minha vitória Porque a vitória vai ter que vir Vem, 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 nome de Jesus 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 Se eu ouvi, você pediu, você clamou Com a bênção da piste Se eu ouvi, você pediu, você clamou Com a bênção da piste Vem, 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 nome de Jesus 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 Vem, 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 nome de Jesus